Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Valquíria Ferreira, Secretária de Ação Social. Semana que vem, marco importante e histórico. Aquela questão da doação das casas populares, os moradores inscritos passam por uma nova fase. Justamente. A semana que vem, a partir de segunda-feira, dia 22 até o dia 31, será a entrega da documentação aqui no prédio do lado, no CRAS. A entrega será das 7h30 às 11h30 e das 1h30 às 5h30. Gostaria de salientar que foi retificado o edital de chamamento em virtude de facilitar a vida dos moradores para comprovar o tempo de moradia no município. Nós inserimos também o histórico escolar, que geralmente essas famílias têm filhos, né? Então, facilita um pouco. Para aqueles que não têm filhos, nós inserimos também o comprovante eleitoral. Porque, às vezes, não tem filho, mas vota no município, mora aqui há muitos anos, mas tem uma certa dificuldade em comprovar. Então, nós retificamos o edital, tá bom? Então, vamos lá.